Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fati-fascistas, no tragi o ciente branco Fati-fascistas, uo-o-o Fati-fascistas, no tragi o ciente branco Fati-fascistas, uo-o-o 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 Estou a minha vida, eu não vou dar a pôter Minha, o que eu te falo? Vê 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 o que eu te falo? Que é isso aí, né? O que eu te falo? Que eu te falo? Que eu te falo? Não se falo? Música Vê o que eu te falo? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL